Sejam todos muito bem-vindos. ...do gênero comédia, baseada no filme Toque, Toque. Escrita e dirigida por Leia Batista, a peça acontece na sala de espera do consultório de um psiquiatra, na qual encontram-se pessoas com os mais variados tiques e toques de comportamento. Nove pacientes, uma secretária, uma faxineira e um eletricista, compõem essa comédia que estreou em dezembro, com grande sucesso junto ao público. É com muita honra que estamos repetindo aqui novamente e agradecemos a todos pela sua presença. Tenham um ótimo espetáculo. O nome dela é JNP, eu conheci ela no Tinder, ela é minha namorada, não, não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é JNP, eu conheci ela no Tinder, ela faz uma sarada que eu não faço com você. O nome dela é JNP, o nome dela é JNP. Junto, vai ser que eu não estou com susto. Eu estava te chamando e tu estava aí escutando música. Então você veio para a consulta, a secretária ainda não chegou, mas pode deixar que eu mando ela para você. Eu não estou com susto. Com certeza? Sim, sim Eu tava Eu tava Telefando O doutor Me chamou O gente que queria me dar Que queria dar Que queria dar O circuito no sistema Eu quis Eu quis Não quis Não quis me falar nada Mas eu acho que o doutor pode já esclarecer o probleminha aí Ele Falou Que aquela A faxineira ia estar aqui E eu Não podia fazer o meu serviço Que isso Explicando o meu problema Eu retudo me tratando No postinho Ca... Ca... Ma fofo Fofo Fofofo Fofofo Fofo Fofofo Fofofon Tá, 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 tá Tá, tudo, tá... Pode comer sua voz Então é do doutor também pra virar Ei, ei, ei Oi, o chaco diatricista Olha só, poderia dar uma ajuda aqui no meu celular Que tá apagando aqui do nada Não, não, não é bebê, 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 ah, ah. Não é pra praia? Não é pra praia, não é pra praia. Deixa, deixa, deixa. Não, 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 não. Te namoro no serviço, Stephanie. Doutor não vai gostar. Ah, que namorqueiro. Se não é namoro, é pregação. Que hora ainda? Não, 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 não. Não, eu sou, eu sou ele, eu sou ele. Ele, 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 ele. Eu sou eletricista, dona. Doutor Dolores, meu nome é Doutor Dolores. Doutor Dolores, eu só vim fazer o serviço do doutor. Pelo que eu vi aqui, você é bem rápido no serviço. Mal amado. O que você falou? Eu tenho que dar uma esfregata. Por quê? A esfregada que eu ia falar. Ah, pera, 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 pera. Então vou aproveitando para nós entrar na sala do doutor, porque os pacientes já estão chegando. Pro chamar. Quer que você for? Vou deixar. Amor. Você vai gostar do peste? Quanto é certeza. Faz três meses que eu marquei essa consulta e é o melhor que tem. Bom dia. Qual o seu nome? Recarga ou porquê? Esse é o seu nome? Não, não. É o nome dela. Quem vai consultar? Você ou ela? Ela vai se consultar, pois é o nome dela. E por que você está dando o seu nome, então? Ah, não. É o nome dela. E por que ela mesma não fala? Mas é um castigo. Olha só. Não, não, não. É consultador. A secretária começou a andar para ver desligada. É o nome dela. Confere aí. O que que ela tem? É a Lula? Não. Só quando toca com uma anta. O quê? Você está me chamando de anta? Será que ela precisa servir? Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou traduzir o que ela vai dizer. Vamos lá. Tá. Eu. É não. É falo. Com. Anda. O que que é? O que é? O que é? É que... Tá, tá, tá. Mais uma vozinha. Vou ser vozinha. Agora chega de chegar. Eu. Não. É falo. Com. Estranhos. Ah. Ela não fala com estranhos. É sério? Por que ela não fala com estranhos? Ah. Por quê? Eu sei por quê. É por isso que eu estou aqui. Para descobrir. E por que você não falou isso antes? Alô. Chega. Eu estava fora. Não. É para a mulher. Chega. Chega. Eu não quero ficar aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você tem certeza que a sua amiga não precisa de uma consulta? Eu preciso. Fora com o seu nome aí. A não é Rita. É Rita. É Rita. Estranhos. Vai transforma. Esse que é o seu nome ou é o nome dela? Não. É o nome dela. É o nome dela. Foi o nome dela. Eu vou usar. Não, Dinitinha. Não, Dinitinha. Não, Dinitinha. Não, não, tu, não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu já da guerra, Dinitinha. Eu já da guerra, Dinitinha. Eu sou moleque, Dinitinha. Nós não precisamos de psiquiatra, Dinitinha. É, você que chama essa nossa rotininha de feliz. Mas, Dinitinha, eu tenho tempo de tirar da rotina E você enlouqueceu, Nitinha? Tirado a rotina. Trouxe a mãe, o pai, o cachorro, os avós, tudo pronto usado em casa dormindo. Detalhe, que cozinhou, que cozinhou. Nitinha, eu sei que te peguei pesada dessa vez, mas aquele dia que eu te esperei na garagem quando tu chegou no trabalho, Nitinha? Vestinho de zorro. Ficou escuro. Quase me matou de susto. E eu disse que eu não vou pra versão de um palhaço assim. Então só um bocado diz que você não precisa, um psiquiatra, Nitinha. Eu acho... Eu não acho nada. Eu vou ficar quieta. Eu volto pra casa, mamãe. Vamos lá? Bom dia. Só se for pra você. Vem, Nitinha. Vamo embora, Nitinha. Vamo embora, Nitinha. Vamo embora, Nitinha. O que é? Vamo embora. Eu sou minha filha para consertar o meu casamento e quero ser agendida. Nome? Anitta Garibaldi da Silva. Então, tu marcou a consulta para ti, Netinha. Eu vou embora. Não preciso ficar aqui. Quer que eu faça um escândalo aqui na frente de todo mundo. Espeta aí, Petinho. Espeta. Por acaso, você tem algo parecido assim na tua casa? Está com medo de levantar o braço? Se você tem algo parecido na tua casa, então senta. Ele leva lá pro Tinho, do amor e do Silva. Dizem que ele curou até a mulher dele, sabia? O Tinho? E se ele não curar, ele leva lá pro Tado e vicionei a mulher do céu da terra. Se não curar ela, pelo menos ela vai se apaixonar por ele. Dizem que ele é curtinho e fala muito bem, sabia? Não. Deixa eu respirar agora, Netinha. Volta aqui, Nuzinho, faz favor. Volta aqui, meu doutor de chamado. Sim. Meu Deus do céu! Olha aqui. O mérito já chegou. Ainda não. Meu Deus, isso é um absurdo. Absurdo é você chegar no consultório uma hora adiantado. Meu Deus santo, Netinha. Uma hora adiantado de novo, Netinha. Tô quieto, você volta. Tô quieto! Vamos sentar ali, vamos ler uma entrevista que leva pra lá, Neto. Meu Deus do céu. Aplausos. O que foi? O que foi? Aplausos. Aplausos. Ah, eu já cheguei aqui O prato não me deixou aqui embaixo, criatura Eu já não tô com a tornozeleira Vai, já Doutor, já chegou? Ainda não Como ainda não? Eu tenho horário agora, criatura Qual o seu nome? Flávia Flávia Passa a porta, não? Vamos voltar Mas o seu horário vai às onze horas E que horas são agora, criatura? Oito e quarenta e cinco Desgraçado Daquele agente psionômico Deixou aqui só um pernambiço de choque Vou matar aquele criança Senhor tá preso Senhor não, senhora, por favor Estou aí regido em cima e perto Porque o problema não basta ter que consultar um psiquiátrico Ainda tem que aturar esse proacto Não há problema nenhum É só sentar e aguardar O que é que você tem contra mim? Nada, não tem nada Então por que você não me toca? Não há problema 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 e esperar. Amor, o que? Amor, Amor, amores, amores. Amor, eu vou falar, como eu sempre falo, como eu falo, em mim. O que? O que? O que? O que? O que? Foi sendo a primeira consulta do ano. Doutor atrasado. Bando de loucos sentados. O dia promete. O que? O que? Você quer me matar? Ai! Doutor atrasado. O que? O que? O que? O que? Os loucos se entendem, hein? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Minha senhora. É bom você esperar que teria sido pão de loucos aí na sua vida. O que? 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 Agora eu entendi. Pode sentar e esperar. Ei, ei, ei. Qual era o seu nome mesmo? Mateia, a paretinha, a paretinha, a paretinha. Qual o seu nome mesmo? Mateia, a paretinha, a paretinha. A senhora tem um documento aí pro gente mesmo? É duro. Tóquio. 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 Quem foi que marcou o horário para vocês duas? Não tem mais vaga? Queridinha, eu vim no retorno Eu também vim no retorno E quem marcou foi a secretária Augusto, por favor Gisele Piz Maria do Socorro Almeida Eu marquei retorno para vocês duas Eu não me lembro Ah, tá Mas a senhora não é a secretária? Sim, sou, é claro Eu marquei a secretária Não, calma E o nosso retorno Espera aí Vocês lembram do nome Da secretária Que marcou o horário para vocês? Stephanie Eu corto aquelas machineiras de estrenar Stephanie Ai, eu me senti dopesa hoje Pra por que que eu fui comer que ela lavou? Você, você ainda pode comer uma banana Se eu sou eu Eu não consigo comer nada Não, eu acho Ah, sei Assim, pra quem não come nada Você vai comer nada Você dá bem gordura Ah, eu sei Eu sei, eu sei Eu sou feia, eu sou chata, eu sou forte, eu sou só fio, eu sei Eu sei Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Já sei Porque eu não vim pra academia Tenho certeza que te curava Olha pra mim Mas olha Eu vou molho por dias por semana Mas a semana não tem só sete dias? Ah, mas eu repito um, né? Que é pra galera que está Exagero Eu não consigo nem sequer levantar uma vez por semana da cama Ah, exagero mesmo essa depressão aí, né? Tá, mas então tu tá fazendo o que aqui no psiquiatra? Psiquiatra? Ai Quem? Ai, eu achei que fosse endófino Pronto Já dei um xingão naquela desmiolada Mas é Vamos ter que ter muita paciência É sentado e aguardado A gente paga, ele tem que ficar esperando Ah, não, né? Ah, mas esse médico já chegou ou não chegou? Ah, não é não Como assim ainda não, queridinha? Esse médico está totalmente atrasado E você está totalmente adiantado É, quer saber? Eu vou afirmar tudo o que a senhora fala quando sai daqui Será que eu vou fazer? Agora se não muda esse negócio de qualquer coisa Vou filmar, vou filmar, vou mandar Ah, me abuso Não, não é errado Ah, não, 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 não me filma não Não, não, não me filma não Não, não, não me filma não Ai, eu tô pegando Mas já eu Pode filmar A vontade Só Depois que a gente bomba E repete Eu também Eu também Deus santo, metinha Tu já pensou em esse bico que é da internet, metinha? O que meus amigos vão dizer de mim? Eu aqui também Nesse bando que é louco O quê? Louco? Eu não sou louca! Eu só vim acompanhar uma amiga que é muda! É já o senhor, né? O meu casado começa aí! O que é que é? Só para o pessoal! Parece que o Zé! 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 O Zé! Vocês perguntam que aqui é a casa! Aqui é a casa! Da mamãe com o olho! E todos vocês vão ter que ficar quietinhos! Senão eu risco o nome de vocês da minha gente! O Zé! Eu quero que risco o meu nome das trajetas! Esqueçam o meu telefone da minha vida! Porque já estou cansado de ser remeto! Eu quero que risco o seu nome das trajetas! Eu quero que risco o seu nome das trajetas! Eu quero que risco o seu nome das trajetas! É só o que falta! Um gado que canta! Não, Clara! Você está com o fraco! É! 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 Isso! Você está com o seu nome da minha, só o seu nome do meu... Ah, só o seu nome do meu nome do meu! Bom, eu nunca tinha... 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 De haver, sem ser... sem ser... sem ser... E com o... Aqui... Aqui é... É com o... Aqui é com o... Ah, você não vê nada, tem dias que dá até rodadas lá na cara. Ai, eu sei. Juro por Deus do Senhor do céu. Que loucura. Dizem que uma pobre, uma pobre, é que é uma laraquinha. Eu prefiro ser pobre do que ele fala. E a gente aí, tudo bipolar. Bil-di, bi-bi-bi-ipolar? Tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tribvenue! Vem da sua viave ex atora? Falta? Não tem nada real... Olha, bom eu não sei se ele é, até porque eu só limpo a sala dele quando ele não tá, mas, pela cara da secretária, já dá pra ver que ele não deve ser bem sério. Alô? Alô, doutor, até que enfim você deu sinal de vida. Por quê? Sério? Que susto que você me deu. Ah, tá bom, doutor, aviso sim. Entendi. Tá certo. Se tem paciente no consultório, o banco de loucos. Por quê? Não é isso, não tô, doutor? Se tá fervendo, isso, se prepara quando chegar aqui. Acalmar? Acalmar com o quê? Com chá de erva doce, cavomila, não tem nem água pra tomar. Ah, tá bom, tá certo. Eu falo sim, pode deixar. Tchau. Agora, ele tá vindo. Vindo, mas ele tá. Ah, mas em muitos minutos ele chega. Depende do tempo. Que tempo? Que tempo? Por acaso, ele é de açúcar, vai derrever a chuva. De açúcar ele não é, mas o avião decora só com o tempo bom. O avião decora só com o tempo bom. Sim, de avião o doutor foi ao congresso e está preso lá no aeroporto. Porque o avião decora só com o tempo bom. Tronfé. Olha só, posso sair daqui quando eu tenho a loja emocional chegar? Ou seja, daqui uma hora e meia então senta bem quietinho. Ei, bachada, vamos lá. Você é louco, acha que eu vou tentar aqui? Eu já fui, bachada. Chega, 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 chega. Não, 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 não. Levanta aí. Eu fui, bachada. Eu fui, bachada. Olha lá, por aí. Olha que mundo que foi. Chega, vai da sala. Quebre. Fica aqui, cala a boca. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou embora. Eu não vou, eu não vou, eu não vou embora. Cala a boca, tem mais, tem menos. Só matar. Não, não vai, cadê minha amiga? Amiga, você falou pra me salvar. Eu não vou, eu não vou embora. Ai, obrigada. Tá vendo como não vai ser tão ruim fazer companhia? Vamos aproveitar e fazer uma pirâmide só. Quer dizer, senta as duas lá bem quietinho. Seja igual. Eu sabia, eu sabia que eu não devia ter doente de cara. Ela não vai poder ter doente de cara. Chorou. Calma, minha. Calma. Pensa no lado positivo. Pelo menos você saiu da sua rotina. É mesmo. Pelo menos vai sair da rotina. Eu também não devia ter doente de cara. Ah, batei o lixandeiro agora. Vocês pensam que eu sou trouxa. Mas elas precisam do banheiro. Mas não vão. Terrorista. Quieto, maldinho. Eu posso te mandar no teu marido. Não vou dar sem para, seu trouxa. Cala essa boca. Mais um passo que vai para ele. Mais um passo que vai para ele. Eu tô com a casa nova dele, tá? Eu tô indo! Aê! Ni-ni-ni-ni-ni-ni! Ninguém saiu! O que é? É, eu te meto! Mas nós não somos mortos que nem eles! O quê?! Dolores, a chave! É um pau! Lola, Lola, É que a gente vai fazer. É que a gente vai fazer. Vem que a gente vai fazer? Não. Tchau! Tem muito calma, não sei se... Eu vou... é o... é o taraf do Tãozinho. É... Ela vai. Nath, ela vai. Viva! 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 Envite! Viva! 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 Lamião! Não, minha filha. Então, estou aqui por acaso. Eu tenho um horário marcado agora no endócrino, então estou indo frutada. Não vai mesmo, quietinha aí, Chico. Mas, galera, eu tenho compromisso. Vem quietinha. A madame está se achando. Não, ela só dá. É que tem outra condição, não posso. Quietinha aí, porque a madame não vai pagar pela traição. Não, não faça isso com ela, não. Essa mulher já está mal de morta. Não, se ela não sabe o que isso não a torna. Eu não sei o que é meu. Eu não sei ninguém, eu não sei o que é 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 o que é. Não, antes de ela mergulhar no pote de Nutella com uma dança. C셔서 das duas. world.coms as todas, acho que todas as duas. Ai, amiga, minha filha... Porque uma puta me salvou! Se a gente sair dessa, eu vou mergulhar numa banheira de vida que a morreu. Ai, eu nunca mais vou chorar e reclamar da vida! E a Tia? E a Tia? Não! Não mata minha amiga agora que ela resolveu se tratar, por favor! Só de mim? Já tá! Eu não te dependo, Marcos, tá certo? Quem vai pagar por essa pressão vai ser um homem. O que é isso? Não, é a... O que é isso? Deixa eu... O que é isso? 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 Deixa que eu mato! Você que fez o que eu sou eu! Você que foi... Você que foi... Na sala do motor! Shhh! Repa aí, só feio. Tá vendo o papá de ouça? Tá feio, papai de ouça. Tá medinho, né? Ótima passando com a agulha. Olha quem me encontra aqui. Ei, Rinaldo, hein? Levanta os peões! Estava desesperado. Por favor, não mate, mocinho. Eu amo esse homem. Não posso te dizer em ele. Eu amo esse homem, por favor, não mate. Mentira! Mentira, por favor. Você falou que me ama, mentira. Então eu posso morrer feliz agora, meu amigo. Gente, é isso, mocinho, por favor. Me mata também. Então eu não venho sem ele, por favor. Pergou, certeza. Palmeza. Olha, gente da sala. Agora, vai ser o frouxo. Boca, né? Mais pra frente, cara, professor. São João. Nozinho, novembro tem o qual o fim. Fiei, pai. Estou rezando para você ter um monte de morri. Junto. Que seja feita a nossa vontade. Tome uma. Estou rezando. E Assistant? Mas eu nãouthi me encargar. Só toa... pode me matar. Eu sei e derrubar meu telefone, que eu ainda ganhei meu marido, que eu nem sabia, mas o meu ex. Eu entendi o tom das minhas luas. Pode me matar. As plumas todos... Chá, branquinha, cheirosinha, fictada. Anda, vai! Eu não vou! Eu não vou! Vai! Eu não vou! É isso! Anda! Fala pro meu marido, ó! Vai, deixa eu ver esse cabelo amarelo. Vai lá, vai te encabeleireiro, que é muito bom. Anda! Quietinho! Quatro, agora! A Tânia tá aparecendo, eu sou obrigado. Agora tu despegue. A Tânia tá aparecendo aí. Tô rezando, quatro, quatro, seis, oito, eu vou continuar tudo no mesmo carro. Vai lá! Dole uma, tá no resto. Tome! 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 Com vocês, nada vai acontecer, agora, com vocês, eu acho que vamos sair de fininho antes que a polícia chegue. E vem, vamos pra ver aqui. Ai, tem uma banheira de tutelas morando, esperando por mim. Toma! Gente, vocês viram o que aconteceu aqui? Nós estamos curados. Ah, mas eu entendo que vocês me trataram. Como é que eu morar? E eu, que nunca imaginei que eu ia agarrar com mim, com as minhas próprias mãos. Você, você nos salvou. E você, você nos salvou. Metilha, você provou que me ama, Metilha. Você, você vai fazer nada, você vai ir com esse diabo, Metilha. Gente, que maneiro! Vocês estão todos curados! Ah, mas eu nunca vou me tratar antes de tratar. A tua curia já começou, amiga. Gente, gente! Vocês perceberam o que já aconteceu? O verdadeiro milagre de ano novo? Eu te amo, quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dica com casa... O tempo passa e com ele caminando todos os dias Pelo chão, o chão, o chão E aí, 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 vocês vão ver Chega a me cantar Chispa, eu quero arrumar aqui a sala do motor E vocês vão desvalorizar Que bagunça, meu Deus do céu Vamos fazer essa turma da farmácia Não é clássico, seus secretários? Milagre de caldeano Não Mas aconteceu dentro dele, milagre Aqui aconteceu Milagre, Dolores Pra que você foi juntar tanta gente? Mulher que traz o marido A faxineira que marca dois retornos juntos E uma amiga que traz a outra Você acha que eu sou ocupada? Não, mas da próxima vez Pelo menos deixe aquela vassoura longe daquela vez Desgraçado Aí foi ela que pegou Ela achou E? Mas quero te dizer Tu fez o belíssimo pra lá Estou muito Obrigada Você também Doutor Você também Doutor 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 Em cada amanhecer Boa noite a todos Estamos nós aqui em pé Aplaudindo vocês Por terem saído de casa Muitos saídos da praia E vindo até aqui Para prestigiar a arte A cultura O teatro E isso que vocês viram aqui Feito com muito amor Esse aqui é o meu primeiro grupo de adultos Da oficina de teatro Da Trupe da Aurora Eles iniciaram no mês de agosto Todos aqui com suas profissões Deixando suas Suas casas, suas famílias Uma vez por semana Para ensaiar, para trabalhar E o teatro ele é transformador Ele transforma a dor E ele transforma o indivíduo Num ser sempre melhor Então nós estamos gratos Por vocês estarem aqui Se não fosse a presença de vocês Não existiria o teatro E Aradenguá Está carente Muito carente De teatro e cultura Faz muito tempo Estamos fazendo a nossa parte Vocês e a de vocês Gratidão E agora Não poderia deixar De apresentar o nosso Grandecíssimo eleito Que vai esperar vocês lá fora Lá na entrada Iniciando aqui à direita Adriana Landa Simão Landa Simão Landa Simão Ivana Xavine Tinho Robares Roberto Macedo Edna E o nosso Quedidíssimo Betinho Betinho Gratidão a todos Esperamos vocês lá para o cinema em casa Gratidão 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 Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantinho